Olha lá o Maia, bem ali ó, tô olhando diretamente pra ele, o nosso grupo aqui ele tá já tentando cercar, vamos por aqui, totalmente imersivo, vamos tentar pegar ele desprevenido, eu já tô ficando com fome, então esse Maia adulto vai ser muito bom pra gente, eles tão indo ali? Então, tô indo ali, beleza, vou ir por aqui, eu acho que ele tá se alimentando, eu não sei se ele perdeu o grupo dele, ou sei lá, se ele tá sozinho mesmo, tá dando uns gritos, a gente não viu nenhum outro Maia aqui, então acredito que ele esteja sozinho mesmo de fato, olha só, tá da costinha, cadê os outros, os outros tão ali, o problema é que eu sou meio branco, então, se eu ficar muito aviso, olha, ele tá olhando pra trás, nossa, fica bem aqui ó, no meio do mato, Aí, e os outros? Caraca, a galera é tão boa que nem eu tô enxergando Uma tádiva dos ninjas Ah não, ali tem um ó, bem ali ó, beleza, eu acho que eu já vou dar a primeira mordida, os outros tão ali, ali, tão chegando, beleza, lá vai, foi, mordi, uou, caraca, ele tentou me dar uma cabeçada ainda, vamos atrás dele, bora lá, vamos ver se a gente consegue pegar ele no meio do mato aqui Nesse matagal Olha, ele tá fugindo, não, ele tá indo embora Ah, ele tá gritando aqui, eu tô vendo, tô vendo, relaxa Já tô seguindo ele aqui Bom que ele tá correndo, então, ah, ele deve tá voltando pro grupo dele, não vou deixar, não deixa Não deixa, não deixa Morde, morde, isso aí Aí, vai acertar? Acertou, beleza Ô, 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 cuidado da cabeçada Quase, ele tentou dar uma cabeçada ali Opa, deixa eu voltar de novo Não, ele tá indo embora Bora, bora, bora Vem, ele tá sangrando bastante Aí, ó, vai dar pra pegar Beleza, vai dar pra pegar Aí, ó, bora, 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 morde, morde Ele tá fraco, ele tá fraco, ele tá cansando Vocês viram que ele tá dando essa paradinha Toma, deu as mordidas nele já Ele tentou dar uma cabeçada Cuidado, ai Caraca, ó, pegou Quase pegou o outro ali Pulou por cima ainda Muito bom Vai, vai, vai Não deixa ele escapar tanto Ah, eu não queria que ele fugisse tanto do pântano, mas Já que ele tá vindo pra cá, a gente não pode deixar ele escapar Ainda mais agora Ó, se foi Aê Muito bom Boa aí, clã Vamos se alimentar agora Aí, perfeito Foi uma boa caçada A gente quase tomou umas cabeçadas ali, mas Foi tranquilo Foi bem de boa Agora a gente se alimenta aqui bastante Todo mundo aqui comendo Ó, vai sobrar bastante carne Ela recém tá se decompondo, ó Então vai ter bastante pra nós ainda O pessoal tá deitando aqui, tá O outro foi tomar água, provavelmente Ou patrulhar Tá, enquanto isso a gente fica aqui deitado Recuperando Foi uma longa corrida Ah, ah não, ele tá aqui, ó O cara tá totalmente camuflado aqui no meio do mato Eu nem vi Mas depois a gente sai pra tomar água Vamos ficar aqui deitado por enquanto Seis horas e meia depois A gente ficou deitado aqui um pouquinho Agora estamos nos alimentando Por completo novamente Eu acho que vai acabar a carcaça até Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá Come, come, come Vai, 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 vai Mais um pouquinho só Ih, vai acabar mesmo Olha só Eita A carcaça tá sendo completamente devorada aqui pela gente Aí, ó Boa Pelo menos eu tô safe já Tô 100% Baixou bastante a minha sede Então a gente vai ter que voltar pro pântano agora Só esperar o pessoal aqui se alimentar Mandar aqui um grunidinho pra eles Vamos lá, galera O outro ali esfomeado não para Só fui feio pra comer Só porque eu falei ele parou, cara Tá É pra que lado? É pra lá? Acho que é pra lá Bom Vamos se agachar aqui Pegar a velocidade e Bora Foi O pessoal tá vindo? Tá vindo Vamos lá Temos que voltar pro pântano Porque ali é o nosso território É onde tá se estabelecendo De repente a gente consegue também Localizar o resto do nosso grupo Porque a gente tá dividido, pessoal Tem um pouquinho aqui Tem um outro lá em outro lugar Que eu não sei, né? Porque ainda é dividido É mesmo, é Enfim Agora que a gente conseguiu Pelo menos tomar esse território aqui um pouquinho Não tem mais nenhum predador Ele expulsou todos A gente tá vivendo tranquilamente aqui Vamos lá Aí, ó Vocês podem ver que aqui é o nosso lugar É grama alta Dá pra se esconder bem Aliás, a gente conseguiu pegar aquele Maia Sauron completamente desprevenido Ele tava se alimentando ali de umas plantinhas Essas aqui, aliás A gente conseguiu pegar ele Deixa eu deitar aqui Pronto Eu vou dar um grito Só pra ver se a gente localiza outro luta Vamos ver Ó, aqui nossos companheiros também tão gritando É, mas ninguém tá respondendo É, a gente tá sozinho aqui Beleza Deixa eu deitar O outro Relaxa aí, bro Não tem ameaça aqui Você tem certeza? Está certo disso? Os caras tão pulando ainda por cima Eu acho que a gente... Pera aí Vou gritar de novo Pera aí Eu escutei alguma coisa Ó Ah não, velho Só porque eu falei agora há pouco, velho Chegou um Rex Certeza que é Rex Vou gritar Só pra ele responder Responde, Rex Responde de novo Você tem coragem? Não é que respondeu mesmo Beleza Agora a gente vai ter que expulsar mais um carnívoro Também que eu nem sei onde ele tá direito Ele tá pra lá, né? Será que o nosso grupo O nosso segundo grupo No caso, aquele que se separou da gente Pode vir aqui nos ajudar? Pode ser, né? Espero que sim O outro correu pra lá Vamos lá Bora Ele tá utilizando aqui a grama ao favor dele Muito bom Assim a gente se camufla um pouquinho Perfeito Assim esse Rex não vai enxergar da onde a gente veio Dá uma mordida nele Acho que foi aqui Ih, me perdi Ah, pra cá Tô aqui Beleza Vamos lá, vamos na manha O Rex tava por aqui Ah, galera Dá um medo Mas é que a gente tem que expulsar, né? Aqui é o nosso território Não tem o que fazer Daqui a pouco eu tenho que tomar água, aliás Tá baixando, mas Agora não dá Não é a hora Vamos na calma Onde é que ele tá? Ele tava por aqui Deixa eu olhar em volta bem O problema é que Essa grama Ela, tipo, ajuda a gente Mas também atrapalha A gente não enxerga muito Ali tá ele, ó Tá agachadinho ali, ó Ele acha que eu não vi Aqui é olho treinado É olho treinado Oh, 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 oh Isso, grita, amiguinho Grita Toma, mordi Deu uma mordida nele Não vai nem saber da onde veio agora Vai tomar uma Vai tomar uma Opa E aí, Rexinho Quer virar jantar? Quer dizer, é almoço, né? Porque O sol tá no meio-dia Olha só Tô mordendo ele ali Muito bom Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Olê Agora, agora, agora Toma Ah, eu acho que eu acertei alguém Toma uma mordida, Rex Toma uma mordida Nossa, eu acho que ele pegou Eu acho que a gente perdeu alguém aqui Não Não, não perdemos, não Beleza Cadê o outro, velho? Porque eu acertei sem querer um do nosso time Toma uma mordida aí Copa ele Copa pegou Copa pegou o nosso amigo Tá, ele tá agachado Vamos nessa Aqui tô eu, ó Ele tá tentando, ó Ele tá tentando Ele tá agachadinho ali Isso, Rex Isso Vem brincar Opa Toma 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 Mordi Aí, ó Dos mordidos atrás dele já Ele deve tá sangrando bastante Espero que Não, ele vai pegar, vai pegar Morde, morde Quase que eu mordi o meu companheiro Passou perto essa Opa Ai, ai, ai Então, vamos me afastar agora um pouquinho Só recuperar um pouquinho da Da estamina Porque eu tô meio cansado Deixar ele brincando ali com os nossos amigos Como ousa Ó, ele tá ali, ó Recuperei já um pouco pelo menos Mas é porque os nossos amigos aqui Eles tão pedindo ajuda demais Eles tão pedindo muita ajuda Ah, não A gente perdeu um Não Vou ameaçar Nossa Ele tá ameaçando de volta E agora Não, perdemos um E aquele nosso time lá O outro nem veio Ah, véi E aí Vou apertar aqui, ó Vamos escapar Vamos sair É, não tem o que fazer Vamos deixar Ele já eliminou um Se a gente tivesse continuado atacando E ele ficasse um pouco mais machucado Mesmo a gente perdendo um A gente tinha chance Mas agora ele tá Tipo, eu olhei ali Ele nem tá tão machucado assim Acho que não vale a pena Arriscar mais um amigo Até A nossa própria vida Vamos ter que abandonar aqui o território Pelo menos esse aqui Ali é onde a gente tava, né No caso E aí, bro Perdeu ele Soltando os dois aqui Tá Beleza É, vamos abandonar Acho que tem que abandonar mesmo Deixa ele deitar aqui um pouquinho Recuperar Assim eu recupero um pouco também Esse Rex vai ficar aqui Perambulando esse território Muito provavelmente Então é melhor ele sair De fato Tá O outro grupo Ele tinha ido por aqui, ó Então vamos seguir essa direção E tentar encontrá-los Claro, ficar gritando, né Pra gente, a gente consegue Chamar atenção Aí depois Ó, já tô recuperado Aí depois a gente procura Outro lugar Outro local Esperar aqui Ele recuperar aqui E Foi Bora Vamos lá Vamos seguir por aqui Adeus, mundo Adeus, mundo Vamos pra cá Só tem que tomar água Se bem que eu vou tomar água Agora E depois a gente avança, né Vamos tomar água Pessoal Aqui na frente Eu acho que tá tendo uma luta Porque eu vi de longe Tava o Zuta Raptors Lutando com Eu acho O Alossauro Eu até escutei o grito dele aqui Vamos ver se a gente consegue chegar O mais rápido possível É aqui na frente Deixa eu ver Olha, ó Tô vendo duas carcaças ali Opa Tá ali o nosso amigo Nossa Já tem uns aqui caído Eita Estamos chegando Não, ele vai pegar Ele tá machucado já Vamos aproveitar e tentar ajudar aqui O nosso companheiro Que sobreviveu Pelo menos eu acho que só ele sobreviveu Eita Deixa eu me afastar aqui O cara tava lutando sozinho Contra o Alu, velho O Alu já tinha Aê, conseguimos Perfeito Tudo bem que a gente chegou aqui no final, né Mas Pelo menos ajudamos E aí, bro O teu esquadrão aí Foi completamente eliminado Olha só, velho A gente perdeu Tem até um velo aqui Tem um velo E aqui em cima Acho que eu tinha visto Cadê Tinha uma carcaça aqui em cima Ué Tava por aqui Ok, né Tinha visto ali uma carcaça Mais de Uta E se eu não me engano Estavam em Quatro Não em três Então tem mais um perdido por aí Mas beleza Vamos comer aqui já O cara que a gente caçou Tranquilo Agora pelo menos A gente conseguiu repor, né Aquele Uta que a gente perdeu Pro T-rex lá atrás E aí Perdeu todo mundo, amigo Tadinho dele Relaxa Bom, a gente vai procurar Aquele Uta perdido Aí depois a gente procura um novo ninho Um novo local Pra gente ficar pelo menos Tá Vamos deitar aqui, claro Descansar um pouco O outro O outro acabou de se levantar Vai ter que deitar de novo Pra esperar a gente Mas vamos ficar aqui aguardando Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertindo Claro que a gente vai Continuar aqui Até localizar Aquele Uta perdido Nosso amigo Que tá por aí Provavelmente Mas Por enquanto a gente fica aqui Se alimentando A carcaça do halo E aí depois a gente toma água até Só tem que Não sei bem onde é que tem, né Tem que ver aqui Até vou utilizar aqui Meu nariz Procurar um pouquinho Ó, o outro tá indo patrulhar lá E aí depois a gente sai Pra procurar o outro perdido Mas bom, então é isso Muito obrigado a todos Valeu Até mais E Tchau Fui Tchau